Música Faz uma centena a porta da pica, deixando a piraca lá dentro molhar Faz uma centena a porta da pica, deixando a piraca lá dentro molhar Baixa a colha vai, relaxando a vara Pra chacoalha vai, relaxa na vara O bagulho tá gostoso, o bagulho tá foda Vai chacoalha vai, relaxa na vara Baza bacete na ponta da pica, deixa na piroca lá dentro molhar Vai chacoalha vai, relaxa na vara Vai chacoalha vai, relaxa na vara O bagulho tá gostoso, o bagulho tá foda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! Mordo!